Oh, 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 oh Vai começar meninas Abro olho 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 Eli ji attributes work on fire Ela está oriçada suada toda molhada O baile já está no auge já tomou várias As cachaça pegou na mão da amiga, pochou pro meio do salão Olha o que ela tá fazendo Peitinho, peitão, peitinho, peitão Peitinho, 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 peitinho Se tu não quer mexer de frente, pode chacoalhar o bundão Peitinho, 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 peitinho Se tu não quer mexer de frente, pode chacoalhar o bundão Peitinho peitão Peitinho peitão Peitinho peitão Peitinho 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 peitão Se tu não quer mexer de frente, pode chacoalhar o bundão Peitinho, 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 peitão Se tu não quer mexer de frente, pode chacoalhar o bundão Peitinho, 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 peitinho